Este ano não vai ser Você também não gritou Aquela fantasia que eu comprei E com a batalha E com a batalha E com perdura Este ano Está no milagre Nós vamos brincar sem falar Mas este ano, meu bem Está no milagre Nós vamos brincar Preparados A estrela A estrela No céu Que nós Cantamos E a nossa força Conta na Estrela Música 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 Música